Hoje, segunda-feira, você sabe, o assunto é política, começando mais uma semana, uma semana movimentada em Brasília, no Brasil, em Alagoas também, claro, mas o assunto é a crise política que toma conta do país. Para me ajudar na análise, está aqui o jornalista Ricardo Rodrigues, ele correspondente da Folha, já foi correspondente também de outros grandes jornais, a exemplo do Estado de São Paulo e também revistas. E também é dita o site Almanac Alagoas, está aqui acompanhando com a gente todo esse cenário de crise aí no Brasil. A semana começa com outros dois problemas para o governo Temer. Primeiro, o recado dado aí pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, quem for da equipe do governo Temer e tiver envolvimento com a Lava Jato, tem que se mandar, antes de ser gravado, né, ou pelo menos ter o nome revelado em alguma denúncia. E tem também agora a delação de Marcelo Odebrecht, feita aí no último final de semana, ou pelo menos revelado em alguns capítulos, envolvendo agora Guido Mântega e também Antônio Palocci. Isso são alguns dos assuntos que estão na nossa pauta para o dia de hoje. De forma capitular, Ricardo, a cada semana, novidades têm surgido, né? Agora, essa delação do Marcelo Odebrecht se aproxima ainda mais do Palácio do Planalto. Pode complicar ainda mais a vida da presidente, a vida política da presidente Dilma Rousseff, Ricardo? Bom dia. Bom dia, Marcos Rodrigues. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Realmente, olha, se a situação dela já não era boa, principalmente depois do afaixamento, né, e agora vai piorar. A tendência é essa, porque novos fatos vão surgindo. Outro dia eu estava conversando informamente com você e eu disse, olha, não seja surpresa de que fatos ainda mais graves do que já surgiram com a Lava Jato, venham a surgir também, venham à tona. Isso não é um exercício, assim, de futurologia, né, mas é uma previsão em função dos documentos que já foram coletados pela Polícia Federal, das denúncias que estão sendo investigadas e de fatos que ainda não vieram à tona, porque o catatal de documentos apreendidos nessas operações é muito grande. E outras delações vão surgindo, porque na medida em que os envolvidos não têm mais chance de defesa, eles vão querendo um acordo de delação para poder reduzir a sua pena ou conseguir algum benefício para poder, né, já livrar um pouco, né, a responsabilidade que cai sobre eles e aí novos fatos vão surgindo. Os que já surgiram até então, eles comprometem, como eu já disse aqui, as principais autoridades do país, né, como já comprometeu a ponto de tirar da presidência da Câmara o Eduardo Cunha, como já comprometeu a ponto de tirar da presidência, pelo menos por 180 dias, a presidente Dilma, e fatos ainda mais graves estão sendo, estão vindo à tona que podem comprometer o mandato, né, e a presidência do Senado, né, o cargo que ele exerce, o senador Renan Calheiros, que desde a semana passada, que a gente vem apontando ele com uma das bolas da vez, entendeu? Então, isso não vai parar por aí, novos fatos vão surgir até que essas autoridades sejam responsabilizadas e cada uma tenha que assumir aquilo que errou. Enfim, as desculpas até então são esfarrapadas, a gente não vê uma resposta contundente de nenhum deles, porque a corrupção existe e ela não é pouca, ela envolve somas altíssimas. Um detalhe importante, né, pra você que ligou o rádio agora, na audiência rotativa do rádio, aqui ao meu lado, o Ricardo Rodrigues, estamos analisando a conjuntura política nesse cenário de crise envolvendo políticos e, obviamente, comprometendo a política brasileira. Um detalhe importante, enquanto o Temer estava numa semana de muito bombardeio, em função exatamente da questão do ministro Ricardo Barros, que viajou pra um evento internacional, ao invés de levar técnicos do Ministério da Saúde, levou a própria família, ainda as sequelas da queda do Jucar, as sequelas também da queda do ministro da Transparência, Fabiano Silveira, a Fiesp, que representa o setor produtivo do Brasil, por meio, obviamente, das empresas coligadas, né, em todo o país, divulgaram notas e notícias por meio dos setores econômicos, especializados em jornais e revistas, de que a economia já estanca parte da crise e que o cenário pode ser positivo. Esse episódio, essa fala da Fiesp, ela não pode ser deslocada do contexto, porque a Fiesp foi um dos segmentos que apoiou a saída e a queda da presidente Dilma Rousseff. E eu acho, Ricardo, e aí a análise do âncora, né, do jornalista, que de certa maneira eles tiveram que se posicionar, mesmo sem os números ainda serem positivos em sua plenitude, pra tentar dar uma acalmada no mercado financeiro, porque o próprio governo Temer tava meio naquela situação, como dizia o programa humorístico de outrora, balança, mas não cai, né? É verdade. E a gente tem percebido que as decisões que ele tem tomado de consertar alguns erros iniciais vêm muito em função disso, da pressão da mídia, da opinião pública, dos setores da economia, enfim. Quer dizer, ele cometeu alguns erros, ele mesmo reconheceu, não sei se você lembra, numa das reuniões no início da semana passada, logo que ele botou o ministro da Transparência pra fora, ele foi e disse que não tinha compromisso com o erro. E não deve ter, porque a situação no país é muito grave. Todo mundo tá sofrendo, tem 100 milhões de desempregados, a gente sofre com o aumento dos preços, com a falta de produtos, com falta de medicamento, com educação, com... Enfim, a crise é muito grande, tem que dar a resposta imediata e a resposta certa. Só que ele já nasce, como eu disse aqui, de uma base que tava praticamente podre. Se ele fosse tirar do Congresso as pessoas que ele precisaria pra depois contar com a votação no Congresso pra assumir o governo dele, ficava difícil, entendeu? Escolher entre aqueles o que não tivesse ficha suja. Porque praticamente todos ali no Congresso têm envolvimento com essa roubalheira que o país viu e tá vendo através da Lava Jato, que solapou, sucateou, desestabilizou a Petrobras, que é a empresa mais sólida, a maior empresa do país, uma empresa estratégica. Eles acabaram com a Petrobras, a Petrobras, que era uma empresa superavitária, passou a ter prejuízo. Então, quer dizer, isso é um absurdo. Então, essas pessoas, elas têm que pagar por isso. Todas elas têm envolvimento. O Congresso Nacional, praticamente todo, isso tá no depoimento até de um dos delatores. Que ele dá ali, dá pra ter as cinco ou seis. O Machadinho, o Sérgio Machado, né? Personagem de duas semanas atrás. A delação dessas pessoas, entendeu? Tem que ser levada a sério, entendeu? Essas gravações até a última consequência e afastar essa banda podre da política brasileira, entendeu? Que isso sirva de lição, que a população acompanhe e veja o que tá acontecendo, pra quando chegar no dia da eleição, não votar em jeito que não presta, nem vender o voto. Um detalhe a mais, né? Dessa história toda, em meio às delações, é que o Nestor Severo, capítulos aí do que ele andou delatando, ele pode ter mobilizado, em pouco tempo, à frente aí, como sendo homem, né? De negócios, escusos também, ligados à Petrobras e às empreiteiras, meio bilhão de reais. E ele disse na delação, sem dar maiores detalhes, que parte do maior esquema que ele tenha feito, ao invés de o que as pessoas pensam ter acontecido no governo Lula e Dilma, né? Na sequência Lula-Dilma, foi no governo Fernando Henrique. Só que não é o alvo principal da investigação, porque a Lava Jato estaria pegando do PT pra cá, né? Da gestão de Lula pra cá. Mas esse é um dado interessante. Significa dizer que a corrupção dentro da Petrobras, ela era tão profunda quanto os poços de petróleo, Ricardo. Era, era... Tava atingido... Trocadilho, trocadilho é bem-vindo. É bem-vindo e tava atingido pra sal, que era uma coisa que ainda tava em planejamento, mas já havia corrupção em torno do pré-sal. E isso não é de hoje. Como eu já disse aqui, desde a primeira vez que eu vim aqui fazer análise política, né? Que esse esquema de corrupção vinha do FHC, e o erro do PT foi não ter estancado. Não ter sido moral pra acabar. Moral pra ter estancado, entendeu? Quando o Lula assumiu, no primeiro dia do mandato dele, ele tinha que ter dito, olha, a partir de hoje ninguém rouba mais. A Petrobras é uma empresa estratégica, é nossa. Vamos tratar a Petrobras, entendeu? Como se fosse a nossa casa, a nossa economia. Vamos fazer dela, entendeu? Uma empresa que seja pioneira, que seja prospectora dos principais projetos culturais, sociais do país. Entendeu? Eu busquei, eu, como a frente de uma fundação, Arthur Ramos, a gente buscou num projeto chamado Feira do Som, que tem um apoio do Hermeto Pascual, a gente buscou um petrocínio pra esse projeto na Petrobras. Nós seguimos todos os ritos, cara. A gente apresentou brilhantemente o projeto e foi negado o dinheiro pra gente. Esse dinheiro foi pra onde, pelo amor de Deus? Foi negado, né? Foi negado pra gente. E o Alagoanda e o Hermeto Pascual? O Alagoanda e o Hermeto Pascual estava apadreando o nosso projeto. Não, internacionalmente conhecido. Que era exatamente, era, era. Del Irerê era um dos prospectores desse projeto, entendeu? Tinha contactado já com esses grupos que faz ladainhas, que faz músicas nas periferias das cidades do interior, nos povoados, entendeu? Cantadores, repetistas. Eles teriam a visita do Hermeto. A gente iria gravar, a gente iria fazer um CD, a gente iria fazer filmagem, era um documentário, os caras negaram o dinheiro pra gente. Foi pra onde esse dinheiro? Foi pra onde? Foi pra onde? Foi pra opção, pra lava jato. Pra político safado ficar gastando dinheiro com amantes, com prostitutas, com viagens internacionais, com produtos superfluos. Eles compram peça íntima. E guardando o dinheiro lá fora quando a gente tá precisando desse dinheiro aqui, cara. Circulando no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, cara. O dinheiro tá fora, tem que trazer o dinheiro. de volta pra cá, entendeu? Pra poder ser distribuído pro povo. Nem que seja através de fuar. Na rua. Pra quem pegar... Fuar. Nunca mais tinha ouvido essa expressão. É melhor do que ficar nas contas secretas da Suíça. São 10 e... É, da Suíça e das trustes. As trustes. As trustes que administram o dinheiro. Olha, são 10 e 27, 10 e 27. Ricardo Rodrigues, aqui com a língua mais afiada do que nunca, aqui dentro da nossa programação da Jovem Pan News. Programa Supermaior, ponto alto da notícia. Vamos reorganizar a nossa fala. Toda semana, tem um ministro levando bombardeio, né? O ministro dessa semana é o ministro Henrique Alves, do PMDB. De acordo com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, tá certo? Ele afirmou ao STF que o ministro Henrique Eduardo Alves, que está de volta ao governo, agora no governo interino de Temer, atuou para obter recursos desviados da Petrobras em troca de favores para a empreiteira OAS. E com essa descoberta do caso do Henrique Alves, o Eliseu Padilha, que é exatamente o ministro da Casa Civil, está preocupado com essa história de toda semana, o ministro está na mira aí da imprensa e deu um recado importante, Ricardo. Que recado é esse? Não, quem tiver envolvimento com a Lava Jato já deve entregar o carro, antes que seja convidado a sair. É, aponta a CVT da casa. Agora, veja bem, isso deveria ter sido resolvido antes. Antes, né? Na indicação. Inclusive, na entrevista que o Michel Temer deu ao colega jornalista, foi meu colega de Estadão, Jéssica Amarotti, que é da Globo News, ele disse que não via bem por aí, o Michel Temer deu uma contemporizada, mas manteve no seu governo, nas indicações, pessoas envolvidas, entre elas o Henrique Alves, que era ministro do governo anterior, e que foi o primeiro a desembarcar, quando o Michel Temer pediu para que houvesse o desembarque, ele desembarcou e foi contemplado com o cargo, mas está envolvido, está sendo denunciado, tem, como é que se diz, desenvolvimento aí na Lava Jato, eu acho que ele deve entregar o cargo. E outra, né? Rezar para não ser preso, porque, é como eu disse, por menos do que isso, mandaram prender o Lula, pô. Quando o cara manda prender o Lula, isso era um líder. Que foi da Justiça Estadual, né? É, exato. São Paulo. Então, quer dizer, esses caras já passaram de ser presos, era para estar essa quadrilha toda, o Eliseu Quadrilha. É Padilha, mas é popularmente... Um ato trocadilho, um ato falho, né? Mas ele, nos bastidores, ele é conhecido como Eliseu Quadrilha, cara. Ele não era nem para estar no governo mais. E aí foi convocado para o governo e agora quer dar uma demoralista e pedir o cargo daqueles que não têm envolvimento. Então, ele deve ser o primeiro a entregar o cargo, cara. Ele não era nem para estar lá. É o que eu disse, Marco Tchola. Desde o começo, rapaz, se for para montar um novo governo, para fazer frente à corrupção que vinha solapando o governo e que resultou no envolvimento, no afastamento da presidente Dilma, então você formasse um novo governo, cara. Com pessoas comprometidas. O canal de eleições gerais? É, por exemplo, se você botar na presidência da Petrobras um técnico gabaritado... De carreira, podia ser um funcionário de carreira, né? Quer dizer, eles pegaram menos, pior. Pegaram o Pedro Parente. Mas foi melhor do que ter botado um Eliseu Quadrilha ali na frente da Petrobras, entendeu? Porque não dá para a gente contar com um ladrão tomando conta... ou com um raposo tomando conta de galinheiro. Não vai. Uma hora vai comer a galera, né? O cara entra dentro de uma fábrica de chocolate e vai melar o dedo, vai comer, vai se não abusar, entendeu? E esses caras não roubam um pouco, não. Eles não pegam só a comissão, não. Eles querem pegar pela cepa. Tem dinheiro que é para ir para a escola, cara, que não chega até o aluno porque foi roubado durante o caminho, no trajeto. Então, isso é prejudicial, isso é danoso. Isso tira os alunos da escola porque, muitas vezes, o menino só vai para a escola porque tem a merenda. Se não tiver a merenda, ele já perde o interesse. Então, essas coisas acontecem no país. Quando a gente vê lá na ponta, a Marcos de Olé, que a gente se revolta porque é a falta de um remédio, é a falta do professor, é a falta de uma escola decente, de uma carteira, de um computador. Então, isso, bicho. Quando o dinheiro é bem empregado, todo mundo gosta. Veja quando você passa por uma estrada toda asfaltada, duplicada. Toda bem feita, né? É legal, bicho. É verdade. A Lava Jato... Com a escola bem feita, pô, é legal. O menino ali estudando com computador, com ar-condicionado, professor bem remunerado. Isso é legal. É verdade. O dinheiro da gente está sendo bem empregado. Agora, quando é desviado, quem desviou tem que pagar, tem que ser preso como crime de hondo. Senão, a gente vai passar sempre por esses constrangimentos que a gente passa no dia a dia em detrimento da opulência que esses caras vivem. O detalhe, Ricardo, e a gente falava há pouco, né, para a gente finalizar, e que me deixa bastante preocupado, é o seguinte. A gente não vai ter outra alternativa para encontrar saídas para o Brasil que não seja a alternativa política. E do modo, né, que está sendo trabalhado o tema, se você não conseguir separar, literalmente, o joio do trigo, entender que esse é um momento ruim, que é um momento de políticos ruins, que foi um momento nosso do voto ruim também, para esses todos, todo o Brasil, né, já que são representantes nacionais da federação, é de que fomos nós também responsáveis e caberá a nós, pelo mesmo processo que levou essas pessoas ao poder, que é o processo democrático, dar a volta por cima. O que me deixa preocupado é exatamente isso, é que no processo de crítica ao cenário político, dá a entender que nada presta, e nesse nível, você já colocou aqui outra vez, quando a pessoa se tira a esperança de que nada presta, vai votar em qualquer um, continua votando em qualquer um. E essa experiência dolorosa, que é dolorosa, que nós estamos vivendo agora, ela tem que servir de alerta para lembrar que a gente precisa votar diferente, votar melhor, porque somente pelo caminho da política é que a gente também vai encontrar soluções, é isso, Ricardo? É verdade, e isso depende muito mais da gente do que do Congresso, do que do Senado, do que da Câmara, do que da Assembleia Legislativa, né, se a gente depender desse povo, no popular a gente está lascado. Então, depende da gente, da nossa participação, do nosso dia a dia, da nossa fala, de se interessar por política, porque a população tem que se interessar mais de ir atrás dos partidos, de se participar dos partidos, não se deixar levar pelas lideranças, entendeu? Se impor também, lançar sua candidatura, mas levar uma candidatura honestamente, sem querer participar de esquemas, porque isso tudo é danoso, isso tudo é prejudicial, né? E a participação não deve ser só na política partidária, deve ser na escola, deve ser no sindicato, no bairro, no bairro, entendeu? Interagindo com as pessoas, procurando denunciar o que está errado, não ser omitido, nem participando do esquema, né? Deixando um pouco de lado, esse jeitinho brasileiro, que muitas vezes faz com que o povo se acomode, e termine compactuando com essa safadeza. Verdade. Com a corrupção, tem que se separar. O Leandro Karnal, né? Que é o Leonardo Karnal, que é um filósofo, muito chamado para comentar a participação em programas de TV, ele disse que não existe uma política corrupta sem o povo também corrupto. Exatamente. Então, quer dizer, há uma vida de mão dupla que dá responsabilidade para os dois lados. Quando está muito bom, fomos nós que acertamos. Quando está muito ruim, nós também temos a nossa participação. A corrupção, ela se dá tanto em nível, em alto nível, lá em cima, na corrupção entre os políticos, como ela se dá também, às vezes, numa blitz de trânsito, que o sujeito quer corromper o guarda para não pagar a multa. Então, isso, a pessoa tem que se livrar disso, procurar o máximo possível, não depender desse tipo de coisa, entendeu? E agora, há uma diferença entre o sujeito que compra um DVD pirata e um diretor de escola que rouba a merenda, o dinheiro da escola do menino, entendeu? Então, não é bem por aí. Vamos separar. Existe o jeitinho brasileiro, que faz parte até da cultura, que isso, às vezes, o cara negocia uma fila, uma besteira, entendeu? Isso é sério, mas é, de certa forma, bobagem em relação à corrupção. Os grandes rombos envolvendo. Os grandes rombos, desvio de dinheiro, desvio de merenda, desvio de medicamento, falsificação de medicamento, coisas muito mais sérias que levam, que colocam em risco a vida da coletividade, entendeu? Agora, se o cidadão puder estar livre com a sua consciência, consciência bonita, sadia, ele tem que entrar e sair, entendeu? Com a dignidade dele. E para ele manter a dignidade, ele tem que ser honesto. Se ele ver um dinheiro que não for dele, ele tem que devolver. Mesmo que o filho dele peça, papai, um lanche para mim, e ele, sem dinheiro, entrar no supermercado, ele não pode sair dali com um produto sequer, mesmo que seja uma besteira no bolso, porque se ele for preso, ele passa por constrangimento e vai ser pior para o filho dele ter o pai preso por ter roubado do que não ter aquele produto para ele lanchar naquele dia, entendeu? Então, não vale a pena, não vale a pena roubar, não vale a pena se corromper, vale a pena, sim, ser honesto e lutar pela nossa dignidade. Se o povo, que é o povo mais honesto do Brasil, é o povo. Quem mais respeita a lei é o povo. Quem mais é honesto é o povo. Agora, a classe dominante e a burguesia desse país está comprometida com o roubo e com o que não presta. Ou ela muda ou o povo também pode ser solapado por essas atitudes nefastas que vêm, como eu digo, de cima para baixo. A culpa não é do povo, a culpa é do governante, é daquele que deveria dar exemplo, que nasce berço de ouro e vai roubar o que não é dele, o que era para ser do povo. Isso é que é errado. Ricardo Rodrigues, volta na segunda, é bom porque tem uma semana, Ricardo, fica empolgado, mais a vez mais empolgado. Obrigado pela sua presença, segunda-feira, ele está de volta, ajuda a gente a entender um pouco aí do cenário de crise do Brasil, tá? Olha aqui, tem aqui a participação de um ouvinte, o Adail, ele mandou, Marcos, a Lava Jato também me pegou, eu fui final de semana no posto e aí a mangueira estourou, deu um banho nele. Eita, esse é o povo brasileiro. Valeu, Ricardo, até a próxima.